Música Saudações Netwebáticas Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube Eu estou-vos aqui uma teoria Porque eu faço pesquisa, não é? Não é como pessoal que vê umas coisas e começa logo a inventar Eu fui procurar então Sobre um cómic Que está a aparecer então no lobby Fortnite É um cómic que remete então ao Thor 1 Número 1, portanto Foi renovada para 2020 Agora o escritor é o Donny Cates A arte vem pelo Nick Lane E as cores pelo Matthew Wilson Portanto, o que é que acontece aqui? Isto foi um cómic Lançado em 2020 Portanto, no Natal E depois de War of Realms É um novo começo para a franquia de Thor E vamos ver aqui por partes Há muita coisa que pode acontecer neste Fortnite Eu não consigo mostrar Partes do cómic Porque estão sobre Copyrights da Marvel Barra Disney Mas pronto O que acontece aqui Eu vou deixar o link para o cómic em inglês aí na descrição Vocês podem verificar O que acontece aqui é que Começamos então com o Thor a jogar o seu martelo Eu nunca soube dizer isto mas é Jolnir Qualquer coisa do género Portanto, vamos continuar com o martelo do Thor Em todos os reinos de Asgard Que vai trazer então uma mensagem aos inimigos de Asgard Para não cruzarem o novo rei de Asgard Porque essa guerra acabou Ele é o rei, ele venceu Ele tomou o lugar de Odin E está sentado no trono A proteger os seus habitantes E também uma mensagem para os aliados Não é de Asgard Que é muita paz E que vai espalhar muita paz E flores E cantigas E tudo mais Um monte de rosas Por todos os reinos Mas isso não interessa Portanto Quando um Jolnir Entra na Terra Ele ataca Ele embate numa criatura gigante E estava a lutar contra os Vingadores Portanto O martelo fica no chão E o Tony Stark Iron Man Vai perguntar para o pessoal Que está ali à volta Se alguém tem uma faca De volta a Asgard Vemos então o Thor com o Sif Sif É agora a guardiã da ponte do arco-íris E do Bitfrost Bitfrost é aquela Por exemplo No vosso trailer No trailer de Epiquemes Da chegada do Capitão América Item Shop Ele chegou de uma maneira Que é através do Bitfrost Ele foi enviado pelo Thor Talvez para ver o que é que escutava O que poderia acontecer naquela lida de Fortnite Mas pronto Já lá vamos Portanto O Thor perguntou a Sif Se ela viu o seu incrível lançamento Thor estende a mão E o Jolnir Volta para ela Portanto Vimos depois Num coisa no martelo Escrito claro Bel tiro Aproveita a tua Aposentadoria Isto foi escrito pelo Waterman Por isso é que ele queria a faca Seguimos para novamente o Thor No seu trono Na base de Isdrasil Peixe-nomes para mim Parece-a Ave do Mundo O Palácio do Thor Não é tão dourado e cintilante Como o Palácio de Odin É rústico Cheio de madeira e pedra E entretanto Loki aparece Estende a mão O Thor estende a mão Para apanhar novamente o martelo Faz uns sons de mauzão Enquanto executa essa ação E atira Depois de Loki O picar Atira então O martelo Contra ele Só que consegue o parar Bem na frente Do rosto do Loki E Loki pergunta Logo a Thor Como é que tu podes fazer isto? E ele disse que agora Ele é o pai de todos E que tem mais poder De nunca O Thor Foi level up E há O Thor subiu de nível Portanto Seguimos novamente Para o Thor Prestes A dirigir-se então Ao povo de Asgard Quando de repente O corpo espancado E destruído Do Galactus Entra em cena E é Portanto vai contra o chão Destruindo casas Atacando habitantes O Thor passa-se da cabeça Salta indiretamente Para atacar o Galactus Mas o Galactus Diz que ele está lá Não para destruir Asgard Mas sim para pedir ajuda Barra ajudar E que apenas o Thor Pode parar a praga estelar Que o grande inverno negro Está a chegar Bom O que é isto? Inverno negro Praga estelar O Galactus a cair em Asgard Já uma vez tinha cair O código Depois a atacá-lo Eu não sei como é que ficou A coisa que depois Nunca mais subiu do cómics Não é? As coisas perdem-se Mas pronto Temos então aí duas palavras Praga estelar E o grande inverno negro Pessoal O que é que acontece a seguir? Várias semanas Choveu todos os dias Desde que o Galactus chegou Caiu sobre Asgard O Galactus depois apagou-se Não é? Ficou tipo Em coma E em seguida Vemos Volstaff E Yansdrasil Estes nomes meus Desculpem lá Mas eu não consigo dizer isto Volstak Nota que a árvore do mundo Está a começar a morrer E nós mudamos depois Para a reunião do Thor Com os heraldos do Galactus O cavaleiro fantasma cósmico Nova Proator Coeira Estelar E Raio Alfa Thor Está a agradecer a todos Por atender o seu pedido E se apresentarem Porque ele precisa de saber O que é o inverno negro E de repente O Silver Surfer Portanto O surfista prateado Vocês lembram se calhar deles A malta mais jovem Dos filmes do Esquadrão Fantástico Esquadrão Fantástico Do Quarteto Fantástico Que é um dos vilões Do segundo ou terceiro filme Já não me lembro Acho que é do segundo E ele é um dos heraldos Do Galactus Mas pronto Ele entra na sala Com aquelas aparições Todas Xpt O que eles fazem E diz que o Black Winter Portanto O inverno negro É o único fim Verdadeiro E o inverno negro Matou o universo Antes do deles Ter criado E o Galactus É o único Que sobreviveu Ao inverno negro Umas vezes A primeira foi quando Galactus ainda era um homem E a segunda vez Antes dele colidir Com Osgard O Silver Surfer Revela 5 planetas especiais Cujas energias raras E únicas Dariam a Galactus Um poder Além da imaginação O surfista ainda diz Que escondeu Essa informação De Galactus Até agora O surfista prateado Diz ainda Que Galactus É a única esperança De todos os reinos De todo o universo O surfista Diz ainda É pá Está a dizer boas das coisas Pá Meu Cala-te Que será o heralto De Galactus Para esta missão Thor Diz que irá Acompanhar então O Silver Surfer E o Galactus Seguimos então Novamente para Thor E os heraltos A chegarem então Ao local Onde Galactus Está deitado E o Galactus Lê imediatamente A mente Do surfista prateado E conhece Quer conhecer então Um plano Que Thor Elaborou Com Especialmente O surfista prateado Porque ele não parava A calar Mas pronto Ele juntou Lá em aquela massa Alguns companheiros De Asgard E vão todos partir Numa missão E o Galactus Conhece Ao ler a mente Do 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 Perdi-me Do Silver Surfer E fica a conhecer Então o plano E o Galactus Diz assim Que quando vocês Entram No inverno negro Vocês veem A própria forma Da vossa própria morte Ou seja Veem a forma Da sua Morte Verdadeira E Galactus Diz que olhou Para ele Duas vezes Para a morte O primeiro Foi quando ele Ainda era um mortal Galen Ele viu o seu universo A morrer Dentro dos seus olhos Foi o único sobrevivente E tornou-se Galactus E agora Em Galactus Viu novamente Isso acontecer E diz que Thor Foi a personificação Da morte Verdadeira De Galactus Portanto Thor vai matar Galactus E é nesse preciso Momento que Galactus Ataca Thor Com inão Uma explosão De energia E Galactus Diz que se Thor For o seu fim Eles irão matar O inverno negro Juntos E quando terminarem Galactus Quer Thor Junto dele Para que possa Ter uma palavra Com ele No entanto Até então Galactus Diz a Thor Para se levantar E Galactus Chama Thor De seu Geraldo Do trovão Vemos então Thor A sair de uma fumaça Com uma transformação Super Super empolgante Uma nova forma De É pá Badass Da Thor O olho e o braço Esquerdo Para trás E melhor que nunca Reluzirem Torvões por todo lado Uma luz E o martelo O Jolunir Caraças Não consigo dizer isto Fica com Uma Um brilho intenso Do trovão É assim que acaba O Thor Nº 1 O cómic Que saiu Durante o Natal De 2020 Natal de 2019 Neste caso É a edição Então de Thor Um renascentista Digamos assim De Thor Para o ano 2020 E eu estou ansioso De ver a continuação Deste Deste cómic E por acaso já Mas pronto Pessoal Basicamente é O piloto Do que está A acontecer Em Fortnite Nós vimos Aqueles visitantes Que nos tanto Chateiam no mapa Não é A chegarem Através de portais Portanto os portais Estão previstos Temos também Uma nave espacial Temos também O que A nave espacial Deixou Três portais Vai haver runas Marcadas no chão Seis runas Os erros seriam Um Dois Três Quatro Cinco Seis Contando com O surfista Prateado Desculpa Por este demora Mas vou voltar Para trás No cómic São seis Juntamente com Thor Ok Seis Heralds Imagina Se na Item Shop Todos os Heralds Do Galactus O Galactus O surfista Prateado Ou Thor Serem personagens Do passo Da batalha Da próxima Season Qualquer coisa Relacionada Não é Portanto Vamos ter um evento Ao vivo Que se calhar É o Galactus A cair no mapa Ou ia destruir Ali a autoridade Como se fosse Asgard Ou ia ser Altamente Altamente Alguém anda A ler os cómics Na porcaria lá Dos escritórios Do Epic Games E há tanta coisa Que a Epic Games Pode trazer Para o jogo Há tanta coisa Que a Epic Games Pode conseguir Com o jogo Porque basicamente Fortnite É tipo O início De cada jogo Que nós conhecemos Tudo o que existe Nos jogos Epic Games É o conceito Trazer para Fortnite Dentro do seu Visual Dentro do seu gameplay Traz Para dentro Fortnite Portanto O que é que nós temos aqui? Temos aqui a possibilidade Então Do cómic Que aparece No lobby Trazendo então Personagens De Guardiões da Galáxia Por exemplo Vem um vídeo atrás Também é outra teoria Isso é apenas uma teoria Aqui Há Exatamente Algumas provas Que isso pode Acontecer E é um Uma renovada História De Thor Enquanto já rei Depois de Odin Marcar-se E separar-se Dos Vingadores E temos então aqui Uma história Muito boa Para Pequemos trazer Para Fortnite E fazer valer Aquela Parceria Com a Marvel Com a Disney E trazer todas as restantes Figuras Então Para Para o jogo Não é? Portanto Guardiões da Galáxia Se calhem de produzir O quarteto fantástico Muita Muita gente Portanto Se a coisa não corre bem Eles estão a ficar Sem ideias Para skins Eu palpitei-me Que eles estão a ficar Sem ideias Para skins Nota-se como A Flame Aquela versão O estilo Que era suposto Ser um estilo Para a Astral Ou por exemplo A Gaja do Amor Que também saiu em Diabo E podia ser um estilo Novo Não Foi skins separadas Eles podem estar A ficar sem ideias E podem estar A criar As skins Relacionadas Com as parcerias Que têm John Wick Marvel DC Disney Paraem Estás aí De personagens Veio o Outono E pessoal Não sei O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários Se gostaram do vídeo Se gostaram desta Empolgância Toda Digam aí Também nos comentários Partilhem com os vossos amigos Alertem os vossos amigos E o NetWeb Então esteve a pesquisar Fez este vídeo para vocês Eu espero que deixem bastante Aí o like E carreguem novo like Partilhem 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 Porque isto não é fácil de fazer Não é fácil de perder Para aí uma hora À procura de Informação À procura de Diz Daquilo E juntar tudo E fazer um vídeo E o vídeo renderizar Não é fácil pessoal Mas Eu também não sou Um creator Contente Muito assíduo Mas faço o que posso E eu acho que este vídeo É muito bom Para criar alguma expectativa Para a próxima temporada 4 Do capítulo 2 Da Fortnite Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off E antes de me despedir O comic Está em inglês Aí na descrição Visitem E vejam por vocês Pro NetWeb Is off Arrasem E vejam por vocês